É Daniel, sou o show e companhia ao vivo pra você curtir! Hoje eu pensei em você, e como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se não tivesse ainda, estaríamos Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Hoje eu pensei em você, e como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se não tivesse ainda, estaríamos Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Isso é Romário dos Teclados A caminhão do berço A caminhão do berço eu vou que vou Eu tô entrando, a paz do bairro começou Eu de quente e ela me chamou Pro beco, safada A canção da tua em xixina Bebaba 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 Matalde Arraiam eu vou Bebaba 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 Matalde Arraiam Vai, senta Relaxa com esse sorrisinho, calvarde Vai, senta Relaxa com esse sorrisinho, calvarde Relaxa com esse sorrisinho, covarde, vai e senta Relaxa com esse sorrisinho, covarde, vai e senta A cama em um doberga eu vou que vou Eu tô entrando, armado o bailão começou Eu de canto e ela me chamou, tu pegou Safada Tô só na boca de lá, e lá, e lá, e lá Pela boca no céu de arraia Eu vou me mamar, me mamar, me mamar Até o dia Vai e senta, relaxa com esse sorrisinho, covarde, vai e senta Relaxa com esse sorrisinho, covarde, vai e senta Relaxa com esse sorrisinho, covarde, vai e senta O Zé Romário dos Teclados Denilson Show em companhia ao vivo Hoje tem forró, tem piseiro A noite toda quero ver você dançar Hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e rapariga até o dia O chama, chama elas que elas vem Bota o forró, bota elas pra dançar O chama, chama elas que elas vem Bota o forró, bota elas pra dançar A loira, a loira, a morenia, a ruiva A loira, a morenia, a loira, a morenia, a ruiva A loira, a morenia, a morenia, a loira, a morenia, a ruiva Hoje tem forró, tem piseiro Hoje tem forró, tem piseiro A noite toda quero ver você dançar Hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e rapariga até o dia raiar O chama, chama elas que elas vem Bota o forró, bota elas pra dançar O chama, chama elas que elas vem Toca o forró, bota elas pra dançar A loira, a morenia, a morenia, a ruiva A morenia, a loira, a morenia, a ruiva A loira, a morenia, a ruiva A morenia, a loira, a morenia, a ruiva Vai começar um showzinho de stories Bota teu celular pra carregar Toma um remedinho pro coração Que hoje dele eu vou judiar Olha como o mundo roda Pra mim ele gira, pra tu soca a porta Ah, nada melhor como o tempo Hoje tá bebendo do próprio veneno Liga pro psiquiatra Que hoje tu vai endoidar Me vendo curtir, me vendo beijar Melhor tu me bloquear Deu de se ligar pro psiquiatra Que hoje tu vai endoidar Me vendo curtir, me vendo beijar Melhor tu me bloquear Deu de se rar Melhor tu me bloquear Deu de se rar Hoje tu vai endoidar Vai começar um showzinho de stories Bota teu celular pra carregar Toma um remedinho pro coração Que hoje dele eu vou judiar Olha como o mundo roda Pra mim ele gira, pra tu soca a porta Ah, nada melhor como o tempo Hoje tá bebendo do próprio veneno Liga pro psiquiatra Que hoje tu vai endoidar Me vendo curtir, me vendo beijar Melhor tu me bloquear Deu de se ligar pro psiquiatra Que hoje tu vai endoidar Me vendo curtir, me vendo beijar Melhor tu me bloquear Melhor tu me bloquear Melhor tu me bloquear Eu disse Ah, 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 ah Hoje tu vai endoidar Melhor tu me bloquear 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 Respeita a cachaça que hoje eu vou beber Com forró, lembrando de você Saudade da porra, ai meu coração Sem tu não tem vaqueiro não Como é que chama na bota? Sem tu minha vida, ô saudade da bexiga Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Estrada de um fuchou e companhia ao vivo! Pior do que cair de cavalo é não te ver Oh morena, saudade doce Espeita a cachaça que hoje eu vou beber Por forró, lembrando de você Saudade da porra, ai meu coração Sem tu não tem vaqueiro não Como é que chama na bota? Sem tu minha vida Oh saudade da bexiga Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Seu sorriso engana o seu feed, não eu Tá claro que a sua decisão de me deixar Que afundou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas, as coisas sua boca fala Teu coração contesta, devidas, noitadas, cicadas, erradas Haja colir o preço, olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja cobre o preço, quando eu sou a expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colir o preço, olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja cobre o preço, quando eu sou a expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas E as coisas sua boca fala Seu coração contesta, devidas, noitadas, cicadas, erradas Haja colir o preço, olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja cobre o preço, quando eu sou a expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colir o preço, olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja cobre o preço, quando eu sou a expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai Teu cheiro Empreguido não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covardia sua Pelo de pé te esquecer Te larga da minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer Esse amor velado a puta Que só me maltrata Bate, bate e machuca Morena, tu jogou Maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer Esse amor velado a puta Que só me maltrata Bate, bate e machuca Morena, tu jogou Maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Isso é romário dos teclados Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai Teu cheiro Empreguido não sai Eu tentei 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 Me livrar Mas só sei Te amar, te amar Covardia sua Pedi pra te esquecer Te larga da minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer Esse amor velado a puta Que só me maltrata Bate, bate e machuca Morena, tu jogou Maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer Esse amor velado a puta Que só me maltrata Bate, bate e machuca Morena, tu jogou Maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tô minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Alinhança no dedo Um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo O que a gente quer Pode contar comigo Pro que der e vier Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Que era amor Pra vida inteira Eu te amo Tanto Minha vida Minha vida Sem você Não faz sentido Fica pra sempre Aqui comigo Eu te amo Tanto Olha onde que a gente chegou Num lugar Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tô minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Alinhança no dedo Um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo O que a gente quer Pode contar comigo Pro que der e vier Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Que era amor Pra vida inteira Eu te amo Tanto Minha vida Sem você Não faz sentido Fica pra sempre Aqui comigo Eu te amo Tanto Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Que era amor Pra vida inteira Eu te amo Tanto Minha vida Sem você Não faz sentido Fica pra sempre Aqui comigo Eu te amo Tanto E tome forra Isso é Companhia ao vivo Tá do jeito Que a gente gosta Do jeito Que a gente quer O forró Só é gostoso Com cheirinho De mulher Tá do jeito Que a gente gosta Do jeito Que a gente quer O forró Só é gostoso Com cheirinho De mulher Quem não gosta É quem não quer Um pulgadinho De mulher E não gosta É quem não quer Um pulgadinho De mulher Bota pra lá Bota pra cá Bota pra cá Bota pra lá O forró Só é gostoso Quando começa a flungar Bota pra lá Bota pra cá Bota pra cá Bota pra lá O forró Só é gostoso Quando começa a flungar Ah, ah, ah E não gosta É quem não quer Ah, ah, ah Um pulgadinho De mulher Ah, ah, ah E não gosta É quem não quer Ah, ah, ah Um pulgadinho De mulher Tá do jeito que a gente gosta Tá do jeito que a gente quer O forró Só é gostoso Com cheirinho De mulher Tá do jeito que a gente Gosta Do jeito que a gente quer O forró Só é gostoso Com cheirinho De mulher Ah, ah, ah E não gosta É quem não quer Ah, ah, ah Um pulgadinho De mulher Ah, ah, ah E não gosta É quem não quer Ah, ah, ah Um pulgadinho De mulher Bota pra lá Bota pra cá Bota pra cá Bota pra lá O forró Só é gostoso Quando começa a flungar Bota pra lá Bota pra cá Bota pra cá Bota pra lá O forró Só é gostoso Quando começa a flungar Ah, ah, ah Quem não gosta É quem não quer Ah, ah, ah Um pulgadinho De mulher Ah, ah, ah Quem não gosta É quem não quer Ah, ah, ah É do cheirinho De mulher Quem não gosta Ah, ah, ah Cajueiro, miudinho, carregador de fulô Cajueiro, miudinho, carregador de fulô Eu também sou pequenininho, carregador de amor Carregador de amor Eu também sou pequenininho, carregador de amor Carregador de amor Eu não gosto do homem que é dominado por mulher Eu não gosto do homem que é dominado por mulher Se vai fazer um negócio, meu amigo, eu não posso Deixa eu ver se a mulher quer Se vai fazer um negócio, meu amigo, eu não posso Deixa eu ver se a mulher quer O tempo que eu tinha dinheiro Tinha meus companheiros Tinha tudo ao meu lado E hoje o dinheiro acabou Meus amigos me deixou e eu fiquei triste a chorar E dói, 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 dói Um amor faz sorrir, dois amor faz chorar E dói, 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 dói Um amor faz sorrir, dois amor faz chorar Bora gota machucou, 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 machucar Eu vou lá pro cabaré, e seja o que Deus quiser Eu vou lá pro cabaré, e seja o que Deus quiser Hoje a mulher me largou, na porta encontrei mulher Tô na bebedeira, tô na bebedeira, dançando forró e gastando dinheiro Tô na bebedeira, tô na bebedeira, dançando forró e gastando dinheiro Tô me sentindo carente, ou nunca mais se ligou Bateu saudade da gente, no quarto trocando terror Saudade da quicada malvada, tá sentada malvada, gostosinha demais Saudade da tua voz saliente, balando bem decente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta, o Gemini é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você joga Com uma celular de perigosa, o Gemini é bom demais Ai, 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 ai Tô me sentindo carente, ou nunca mais se ligou Bateu saudade da gente, no quarto trocando terror Saudade da quicada malvada, tá sentada malvada, gostosinha demais Saudade da tua voz saliente, balando bem decente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta, no rubidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com essa celular de perigosa, o Gemini é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta, o Gemini é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você joga Com essa celular de perigosa, o Gemini é bom demais Ai, 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 ai Lá, 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 lá Quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo que eu preciso Venha me abraçar, vou me entregar Seu sorriso é tinta estela E quando o sol raiar, venha me encontrar A parra começou e o piseiro vai rolar São João chegou, pode vir pra cá Pota lenha na ponteira e chama a gata pra dançar Aumenta o paredão e desce o rabetão Quando toca o piseiro, ela desce até o chão Alvinha, sapadinha, tá perdendo a linha E vem com o nenicinho que é parra todo dia É Daniel, seu show e companhia ao vivo pra você curtir O piseiro mais gostoso do Brasil E quando o sol raiar, venha me encontrar A parra começou e o piseiro vai rolar São João chegou, pode vir pra cá Pota lenha na ponteira e chama a gata pra dançar Aumenta o paredão e desce o rabetão Quando toca o piseiro, ela desce até o chão Alvinha, sapadinha, tá perdendo a linha E vem com o nenicinho que é parra todo dia Alvinha, sapadinha, tá perdendo a linha E vem com o nenicinho que é parra todo dia E hoje a noite é nossa, e hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro, o som do paredão E a ZB sentar pro chefe Não vem cair no desmantelho, hoje a noite é nossa E hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro, o som do paredão E a ZB sentar pro chefe Não vem cair no desmantelho, aumenta o som aí Que hoje a faça em mim Tem virote, tem uísque, nós bota é pra gerar O paredão no talo, mora e na sombra e cavalo Não quero nem saber que hoje eu vou desmantelar Tem o som, show e companhia, o forró mais gostoso do Brasil E hoje a noite é nossa, e hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro, o som do paredão E a ZB sentar pro chefe Não vem cair no desmantelho, aumenta o som aí Que hoje a faça em mim Tem virote, tem uísque, nós bota é pra gerar O paredão no talo, mora e na sombra e cavalo Não quero nem saber que hoje eu vou desmantelar Vem dançar o seu futuro Vem dançar o seu futuro Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo, não Quero não Eu preciso proteger meu coração E eu não quero me entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tiro os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos teus braços Não me tente com esse jeito, pare com esse jogo Se não for me queimar no teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vá brincar Se me disser que é puro amor Eu vou te amar Eu não quero me entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tiro os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos teus braços Não me tente com esse jeito, pare com esse jogo Se não for me queimar no teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vá brincar Se me disser que é puro amor Eu vou te amar Me diga que não vá brincar Se me disser que é puro amor Eu vou te amar Se me disser que não vá brincar A companhia é o forró mais gostoso do Brasil Segura aí! Ô mulher, você é linda, és a lindada mais linda Igual a você não tem És a flor que solta o cheiro, rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem Meu coração é só teu, já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Teu abraço me esquenta, teu cheiro me alimenta Ô mulher querida amada Você é minha paixão, rainha desta canção Estrela da minha estrada Valeu eu te conhecer, o que eu sinto por você Nem a mão do tempo apaga Quando você me abraça, dizendo em voz baixa As coisas boas que faz Lá no quarto ou no banheiro, e olha teu corpo inteiro Também é lindo demais Só faz a paixão crescer Que mulher como você, todo homem anda atrás Eu vou falar pra teus pais Que eu te amo demais E eu não quero nem saber Se eles não concordarem Vou contra nós se casar E eu vou carregar você Nem que o céu caia em pedaço Mas só lhe ter em meus braços Não tenho medo de morrer Mulher, tu és um encanto de todos O filme romântico Tu és a mais linda cena Foi Deus e a natureza Quem te deu esta beleza Tão deslumbrante serena Tão deslumbrante serena És uma tremenda gata Daquelas que a morte mata Depois vai chorar Depois vai chorar com pena Sou baqueira apaixonado Quero estar sempre ao teu lado Te amar constantemente Tudo em você me atrai Amor é lindo demais Esse romance da gente Você é minha paixão Vem, amor, me dê a mão E vamos ser felizes pra sempre Você é minha paixão Vem, amor, me dê a mão E vamos ser felizes pra sempre É, tem, eu sou o show e companhia Com forró de like e já Segura aí Ô mulher, você é linda És a linda da mais linda Igual a você não tem És a flor que solta o cheiro Rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem Teu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Teu abraço me esquenta Teu cheiro me alimenta Ô mulher querida amada Você é minha paixão Adeusar esta canção Estrela da minha estrada Valeu, eu te conheci O que eu sinto por você Tem a mão do tempo a pagar Quando você me abraça Sorrido diz em voz baixa As coisas boas que faz Lá no quarto ou no banheiro Em manhã seu corpo inteiro Também é lindo demais Só faz a paixão crescer E mulher como você Todo homem corre atrás Eu vou falar pra teus pais Que eu te amo demais E eu não quero nem saber Se eles não concordar Vou contra nós se casar Eu vou carregar você Tem que o céu cair em pedaço Mas só lhe ter em meus braços Não tenho medo de morrer Mulher, tu és um encanto Que todo filme romântico Tu és a mais linda cena Foi Deus e a natureza Que te deu esta beleza Tão deslumbrado e sereno És uma tremenda gata Daquelas que a morte mata Depois vai chorar com pena Sou vaqueiro apaixonado Quero estar sempre ao teu lado Te amar constantemente Tudo em você me atrai Amor é lindo demais Esse romance da gente Você é minha paixão Vem amor me dê a mão E vamos ser felizes pra sempre Você é minha paixão Vem amor me dê a mão E vamos ser felizes pra sempre E vamos ser felizes 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 E vamos ser felizes